Olá gente, aqui é a Kel, e está começando mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Agora trago pra vocês o react do episódio 8 da terceira temporada de Tokyo Revengers. Deu nada, não seja membro, meu primeiro link aqui embaixo na descrição. E vamos começar o react. Eu quero ver o flashback de como eles destruíram a Black Dragon. Estão vendo no meu braço? Me deram um spoiler de quem é a Akane. Agora eu quero saber o que aconteceu, tudo. Por favor, sem spoiler. Parece que ele está tentando se convencer. Episódio 45. Biblioteca... Ah, vai ter flashback, só porque eu falei. Ah, foi ele que fez ele entrar na Black Dragon? Ah! Por que será que ele queria tanto dinheiro? Eles só se conheciam de olho assim? Sim. Mano, se eles já são novinhos agora. Eu acho que eles são novos, né? Quantos anos eles tinham aí? 12? Quando? 13? Eles têm o que agora? 16? Gente, se você estiver ouvindo um barulho de fundo, é minha irmã que não para de falar! Ele brisando. Nossa, os cílios dele branquinhos, igual o do Gojô. Tinha que lembrar do Gojô mesmo. Ah! O quê? O quê? É sério? Mano, que pote! Ele gosta dele! Ah! Ah, eles conhecem desde pequenininho! Pera aí! Mas por que ele beijou ele? Ele beijou ele porque gosta dele ou beijou ele porque lembra a irmã dele? Ele é bi, então? Mano, vai! Um beijo! Um beijo! Por enquanto não faz sério, ele gosta de mais sério. Aí ele se apaixonou de beijo! Ele tá lendo um livro Um livro mais de 18 O que vai acontecer com ela? Será que ela foi atropelada ou alguma coisa assim? Será que foi por isso então que ele beijou ele? Ou é porque ele gosta dele? Ele vai beijar ela enquanto ela tá dormindo também? É um vicinho dele né? Ela vai acordar Eita pega! Pegou! Nossa! Ah então ele... Não, mas todo jeito tem que ser... Como fala? Em consenso né? É... Mas quando eles crescer... Mais 18 Ela não negou Ah tá bom Ah tá bom, quando a gente crescer... Se fosse ela criança... Vai estudar! Vai! Oh meu Deus! Ah meu Deus! Jura uma coisa que não vai conseguir... Ai... Gente, olha as promessas que você faz gente! Olha as promessas! Ai... Ai... Ele ficou feliz! Ai vai acontecer alguma coisa com ela aí agora né? Ou vai passar um tempo... Ai eu tô tentando adivinhar... Tento adivinhar tudo! É... E já é um... Um grande ato de coragem... O que aconteceu? Meu Deus... Mas como gente? Hã? Eles não chamam... Ah... Chamou o bombeiro... Tá... Mas a menina tá em casa... Ele não vai fazer isso não né? Ah... Ele vai entrar... Ai... Ai... Ai meu Deus... Vai mostrar alguma coisa pesada né? Ah... Ele salvou ela? Ah... Ele salvou... Ah... Vai que bom! Salvou alguém! Não... Ele não fez nada de errado! Ai meu Deus... Que... Nossa gente... Que situação... Nossa... Ó... 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 Ah... Por isso que ele tá conseguindo dinheiro... Mas então ela tá viva Ah, agora tudo faz sentido, menina Agora tudo tá ligado Ela morreu mesmo Ela morreu ou não Ela morreu Ela morreu, não foi? Caso que eles não tinham dinheiro Mas você salvou alguém Ai meu Deus Não, acho que ela tá viva ainda Porque ele ainda tá conseguindo dinheiro? Na verdade ele já conseguiu o dinheiro, não foi? Ah Meu Deus do céu Pior que isso acontece, mano Na vida real Não muito eu acredito Mas deve acontecer Um porquinho da Índia Ele fez uma mini gangue Os trombadinhos Ó Caramba Mas é errado, roubando Caramba, mano Ele viveu pra isso só Olha pro menino O olhar dele já diferenciou Olha pra isso Era só nisso que ele pensava Ela morreu Agora é Ai que droga, mano Olha se ele tivesse o dinheiro Ai meu Deus Como um ser humano é, né? Tipo, podia salvar uma pessoa, velho Mas não Até nesse momento eles querem dinheiro Ai, mas ele ainda tá tentando conseguir dinheiro, né? É por isso que ele tá tentando acordar ele Tipo, a Kani morreu Aceita Você ainda Ele não aceita aqui Porque ele fez de tudo Ai, esses dois são normais Nossa Gente, que pesado, velho Mas ele também não pediu pra ele, né? Mas enfim O que que ele vai fazer? Ele vê ela No menino No irmão dele No amigo dele, né? Oi, gente Será que ele, tipo, buscou um conforto E ainda conseguiu dinheiro? Ai, meu Deus Ai, meu pai Eu entendo o lado dos dois, tá? Não tá, não Não dá pra resolver Eu acho Dá pra resolver Ah, vocês não estão lutando muito a sério não Vai correr comigo agora Quanto isso É a luta de amigos, né? As luta de amigos As principais Desce aí, Kisaki Ai, que raiva dele lá em cima Só olhando Sim Dá sim pra explicar rapidinho Ele matou uma amiga minha Tchau, eu vou lá É, sobrou um É a Tomã, né? Vocês estão esquecendo disso Ai, não Ah, defendeu Ô, badão Eu não tava conseguindo lembrar o nome Reformatório no último react Meu pai do céu Dois Estranhos Ah Eles não são normais Gente, tudo bem ser diferente Vocês entenderam o que eu te dizer, né? Tipo, desse jeito não é legal Tá? Mano Olá, velho E o outro E o outro, o outro Tipo, ai que legal Que lindo que eles fizeram Tá até tremendo de raiva, ó Ai, meu pai Ai, é de graça Ah, os dois irmãos lá que apareceu Eles não sabem Eles não sabem se é uma gangue direito Uma gangue direito é a Tomã Nossa Eu devia nem assistir esse negócio, né? Olha pra isso Olha pra isso É brutalidade mesmo, hein? Vocês precisam muito de um psicólogo Vocês precisam de muitos psicólogos Eles estão ferrados Mano Várias combinações Tá pega Vai quebrar as coisas dele também As pernas, os braços Eles não conseguem lutar sozinhos, né? Olha pra isso Realmente Eles vão acabar se combinando também Mas brigando assim não vai dar O que? Oh, meu Deus Eles não estão com a dupla deles aí, né? Eles comunicam só com o olhar Ah, legal Meu Deus Meu Deus do céu Tá pega Tá vendo? Quer ver? Eles vão se virar sozinhos Eles vão ter que conseguir se virar sozinhos Mano 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 Eles vão conseguir derrotar eles, né? Ah Aê Ah, que fofo Ah, acabou Gente, então foi isso O que aconteceu com a irmã do Inui Agora eu não sei Se o Coco beijou o Inui Porque ele vê, tipo, a irmã Do Inui A Kani lá Nele Eu acho que foi por isso Ou é porque ele gosta dele O que aconteceu com ela, gente E o E o Coco, velho Ele foi salvar ela Mas salvou o Inui Ele não fez errado Ele salvou uma pessoa Mas ele queria ter salvado a Kani Então eu acho que é errado De todo jeito ele ficar pensando nisso Tipo, ai Eu não salvei uma pessoa Porque eu salvei outra Olha, bota esse pensamento Mas enfim Ela ficou tão grave E ele precisava de 40 milhões de ienes Para salvar ela E infelizmente não conseguiram Ele tentou Ele entrou com o mundo do crime Para tentar conseguir esse dinheiro Para salvar ela Mas ele não conseguiu Mas mesmo assim Depois que ela morreu Ele continuou com esse negócio De conseguir dinheiro E querer dinheiro E fazer coisas horríveis Por dinheiro, sabe? E outra cena revoltante Foi o Sana Falando o que aquele grupinho De delinquentes dele fez Para estar preso no reformatório E, mano Homicídio Matar policial Coisa pesada, viu? E o outro lá todo Nossa, que legal Que orgulho Mano, não Não, só não Sabe? Não Agora no final Os irmãos caçula Tomando uma porrada Dos outros dois irmãos lá Que eu não sei se eles são gêmeos Acho que são ou não Eu não sei Mas enfim Muito obrigada aos membros Aqui tem a playlist Se vocês matam na área Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo